Ô Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de veredito. A Mjolnir vai cantar e decidir se Mike e a barata é meta ou é meme. Será que essa carta é o suficiente para voltar a descarte para o meta? Ou será que ela não tem força suficiente para isso e será pisada como uma barata tonta pelas outras cartas? Snap o like, se inscreve no canal e vem comigo para começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, o deck é esse aqui que eu acabei usando, certo? Uma lista bem tradicional de descarte, que claro, pode ser moldada a seu gosto também. Primeiro de tudo, se você não tem o Mike, não desespera. Você pode acabar colocando outras cartas de descarte, como Silver Samurai, Sword Master ou até mesmo Moon Knight, beleza? Então essas são algumas das cartas que você pode acabar substituindo. E o deck é basicamente voltado todo em descartar cartas, né? Então nós temos aqui o Apocalipse, que é a carta mais importante de todas, ele vai crescendo bastante. No final do jogo a gente acaba descartando o Apocalipse com o Drácula. Então normalmente não é exatamente uma carta que a gente quer jogar, apesar de que algumas vezes a jogada de... Assim, a leitura de que o Drácula vai descartar o Apocalipse acaba sendo bem previsível. Então você consegue dar um nó na cabeça do seu adversário, sabe? Jogando o Apocalipse e fazendo o Drácula descartar outra coisa. E você tem suporte pra literalmente ir em torno disso, né? Então o Lei de descarte sempre é da direita, com o Leunga de custo menor, Sifia de custo maior, né? Esses descartes direcionados acabam ajudando bastante. E você tem Morbius e o Mike, né? Justamente são cartas bem similares, com o fato de que eles vão crescendo conforme cartas vão sendo descartadas. Então o Mike normalmente brilha mais no turno 1 mesmo, né? É o turno que você realmente vai querer jogar. Porque nos outros turnos você acaba tendo algumas jogadas um pouco mais cruciais. Mas se ele vem na 1, realmente é uma carta que tem um potencial bem interessante. Mas a estratégia do deck é essa. Inclusive, Gambit me salvou várias vezes destruindo uma carta-chave do meu adversário. Agora vamos de gameplay pra vocês entenderem como que a carta funciona. Ok. Mikezão chegou aí, brilha. Vai, Magic Mike, faça sua mágica. Carta não pode ser destruída. Ok, ok. Pera que, tipo... Pra ser sincero, eu tô muito afim de dar esse snap, véi. Tô muito afim de dar esse snap. O problema é se eu jogar em Wakanda, véi. Mas, nossa, eu tô hypado pra esse sabo ser destruído, véi. Ok, ok. Ok. Colocando nos dois. Tá lindo. Vai, Gambit. Xablau! Que delícia! Caramba, essa foi bonita, hein? Dá pra reclamar não, véi. Meu meta... Ixi... Meta demais. Você não vê essa... Passar desse passinho do Romano que ele meteu aqui agora da esquerda pra direita, véi. Tá maluco. É vaca agora, né? Eu acho que é vaca, 7. Homem de vaca. Aí vai descartar duas. Foi a colon wing, não era o que eu queria. Sério isso? Mano. Sério isso? Então, é... Eu só tenho cartas caras no meu deck. Pra descarte. Eu acho que eu vou esperar porque eu tenho Modoc e Drácula que vale mais a pena eu esperar, tá ligado? Jessica Jones, Nebula. O turno dele não foi muito bom. Drácula. Valeu a pena esperar. Então, Dráculinha. Papum. Parapapou. E tchacabum. Ele vai querer mover Jeff, né? Então, a questão é o Mike, véi. Mike vai andar. Mas o Mike também... Tem o próprio Poverini que vai cair em algum lugar, né? Porque o Drácula vai puxar ele. Então, vamos ver aí onde é que o Magic Mike brilha, véi. Ele tá indo a 11. Ele tá com 7. Ele já vai a mais 4, né? Então, ele tá indo a 11 também. Se eu vou ver ele cair lá, é GG. Então, ele não vai cair lá, né? Como a gente tinha comentado. Chegou o Dráculinha. Chegou o Swarmzinho. Chegou o Swarm. O Shang-Chi. Em quem, meu rapaz? Mirou só o que sabe. Drácula na direita. Mike não se move com Drácula. Importante saber disso. É importante saber disso. Garantir a vitória. GG. Era pra ser algo bom o fato dele se mover. Mas tem sido algo que atrapalha, véi. Porque se você descarta, por exemplo... Acaba que o poder... O poder dele se deslocando tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Filtrou, filtrou. Relaxa. Filtrou o deck. Vai vir Apocalipse agora. Falei, véi. Ele filtrou o deck pra nós. A não ser que eles nerfem a... Que o Monger um dia pra ser, tipo... Alvo único, tá ligado? Tipo, só naquele campo. Aí faz sentido. Cara, é pior que um Gammity aqui é esquecido. É esquisito, hein? Acho que eu vou de Morbius mesmo, véi. Até pro Mike não se mover e ganhar o bônus. Tô sentindo que tá vindo que o Monger aí, família. Tá vindo que o Monger aí, véi. Valeu pra tentar pegar a Aniquiladora? Ele é uma carta importantíssima pros decks de Junk, né? Mas hoje em dia... Eu diria que ele não tá... Sendo tão necessário, pelo menos, sabe? Então, aqui a gente consegue garantir que descarta Wolverine, né? O Mike se move. O Mike obrigatoriamente se move, né? Tá. Que o Monger... O cara nem está... Salve Venom, Venito, Venom. Tudo bem. O que achou do Mieck? Ei, meta. Vale a pena. Tem um baldevo tentar. O que posso usar no lugar? Cara, perfeito isso aqui, hein, família? Absolutamente perfeito, véi. É... Isso aqui tá bom. Tá bom real, tá ligado? Tá bom real. E... Vamos ver, véi. É só não acertar o Wolverine, né? Que eu posso matar o Venom dele. Tá de boa. Aí o Drácula vai tá ganhando, tipo... Nossa, o Drácula vai tá imenso. O Drácula vai tá indo pra... Vai de 12 pra 16. De 16 pra... 20. De 20 pra 24. São... 24 poderes nesse apocalipse. Ele vai literalmente dobrar de tamanho. Ele tá bufado pelo lugar, né? Então ele tá 1,6 agora. Mesmo assim, muito bom, véi. 1,6 tá muito bom. E ele vai ficar, de fato, 1,8. Custa 1,8 de poder. É absurdo. Tá pensando bastante, véi. Mas... Tá pensando bastante. Mas e aí, véi? Vai, Lady Sif. Agora acerta o Veninho. Acerta o Veninho. Acerta o Veninho. Ô, Veninho. Ô, Veninho. Eu sou o Apocalipse. Boa. Deadpool no 16. Death lá, ok. Tal, beleza. Mike voou pra esquerda. Pocah cresce. Drácula cresce. Morbius cresce. Que coisa linda. Que aula agora, hein? Mike baratona. GG. Ah, mas isso já acontece. Pera. O que você tá falando? Eu tô falando do Zabo versão atual. Não do Zabo versão lançamento. E Zabo com o Serra já existia na época. Mas nem rodava. Porque não era uma boa play. Tipo, você jogar Serra no 5. Você tava até perdendo status, sabe? Porque era melhor você jogar 2 custo 4 no 5. Do que você jogar Serra. Mas eu tava falando mais, tipo, da versão atual de Zabo. Ok. Sabemos que você odeia BK, velho. Não sabemos, mas Thanos com o Lich é triste. Eu não gosto muito de Thanos com o Lich também, não. Tipo, apesar de eu ter começado a usar Lich recentemente. Nós todos sabemos que Lich é um grande problema nesse jogo, né? É uma carta que... Cara, se o meta... Pode ter certeza, velho. Se o meta começou a ter Lich, é porque o meta tá podre. Não tá legal não, velho. Olha, eu até queria jogar esse Wolverine lá, porque eu achei legal. Mas... Vamos meter o Draculazinha aqui, né? Miss Marvel. Ok, 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 ok. No problema. Mike tá crescendo lá, bonitinho. Vamos de Modoc aqui. Magic Mike tá lá na esquerda trampando, né? Se eu descartar o Wolverine, Swarm, Apocalipse e tal, um monte de bagulho. Nós vamos ter aí os Swarm por zero, inclusive, né? E aí, o que ele vai querer fazer também? Não sei se ele... Não sei se eu tiver Cosmo, né? Mas ele não teve Cosmo não, cara. Teve Cosmo, daí ele não conseguia trancar a gente. Deu Loki, tá? Ele deu Loki, ok. A Loki nem é muito bom pra dega de descarte, velho. Tipo... Eu sou de novo. Que surpresa que esse... Ai, que foi da central. Pode crer que ele não sabia a minha mão, né? Mas a minha mão tá muito boa. Ó o Magic Baratona. Magic Mike é agora o tamanho do Magic Mike, velho. O tamanho desse bicho, velho. Então a gente sabe também que Drácula tá lá na ponta, né? Tendo em vista que ele vai querer xangar... Ah... Cara, o problema é que ele tem 23, né, mano? Mas eu ia falar que... E se existe uma esperança do Mike vir pra cá, tá ligado? Porque na verdade, uma coisa que a gente pode fazer... Ah, pera aí. Eu posso forçar o Mike aí pra esquerda, né? Eu posso... Posso o Mike... Eu posso forçar ele aí pra esquerda. Tipo, até posso, velho. Tipo, eu posso forçar o Mike aí pra lá. O problema é que eu não tô ganhando. A não ser que a gente dê um olé... É que ele revela primeiro, na real. Como eu falei, ele pode ter xang, né? Ele sabe que, tipo, o Apocalipse vai pra Drácula. Então... O meu problema é justamente o Mike indo pra lá. Ele tá grande, velho. Mas eu acho que não tem muita opção, velho. Porque o problema de jogar isso aqui é que eu não tô ganhando, né? Eu tô sendo só seis... Mesmo que o Mike venha pra cá, tipo... Parece que tá muito bacana, né? Vamos ver. Jogou o Modoc também, ok. Tem uma subidinha de poder lá, né? Ele jogou aqui o Morbis. Será na direita? Se foi a May... Gambit. Uh, podia acertar o Wolverine, né? Ooooooooh! Ok! Ai, isso foi lindo, cara. Mais lindo ainda seria se o Mike fosse pra direita. Só pra humilhar. Vai pra direita, Mikezão. Vai pra direita. Brilha, garoto. Brilha. Ah, ele foi pra esquerda. Mas olha, falar pra vocês aí, mano... Que o Mike, tipo... Cara, quase ganhou o rolê aqui também, tá? Mike quase ganhou, velho. Que se não fosse a Sonega Sonic, dava pra gente ter arriscado lá, hein? Isso é mais uma vitória nossa. GWP, levamos o cul pra casa. Deve ter ganho naquela época. Já tenho Jeff, Led, Blob. Só não tenho ela. Ah, então vai de Niko, Minoru e Easy, velho. Nem tem que pensar. Já imagina a raiva do Venom... Vendo o cul tomar nerf por causa de Thanos. Fevereiro pra match. Mas ele já foi nerfado, né? É que tá. Já não sei se eu vi, mas no config do Untapped agora dá pra trocar... Dá pra colocar... Pra ele tirar o overlay do deck na hora que tu clica pra mandar emote. Assim não atrapalha mais. Ah, é? Como é que faz? Eu vejo depois do jogo. Mas estou interessado, com certeza. Nas configurações, daí tipo... Ah, ocultar quando o menu de almoço estiver visível. Ah... Ah! Nossa, que upgrade legal, velho. Que upgrade maravilhoso, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Porque antes era um saco, realmente, tá? Era bem chatinho isso. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tomara que descarte o apocalipse Mas dito isso Isso aqui vai ser aulas E olha o Magic Faz parte Faz parte, tá tudo bem Adeus Drácula Adeus Drácula O apocalipse dele porém vai tá grande Isso aí dá medo Dá um pouco de medo É até outro bicho que entrou na minha cabeça Eu estou sendo atacado por Mikes na vida real Cara, eu estou sendo atacado por Mikes na vida real Tenho certeza que teve um outro bicho que entrou aqui Vou fechar já não Tenho certeza que o Mike Agora eu tô olhando aqui Cadê esse Mike Agora você sabe porque o Mike perdeu um braço Agora que o Miga aqui ele vai perder os outros Você vai ver ele Já pego E ele não foi de Modoc não Só faltou um Draculinha pra nós Ah, ele foi sim Como é que ele tinha essa energia extra? Que roubado, velho Que roubo, mano Oh, Mike Ih, Mikezão Caramba, Mikezão Tá, peraí Peraí Pra ser assim Ai, eu acabei de ver ele passando ali Ele não tem como jogar muita carta lá, né Então eu vou jogar o Apocalipse aqui, chat Porque aqui a gente vai ganhar na quantidade Pouco importa a Nexus Tá ligado? Confia Quer ver? Olha lá O problema é que ele ganha igual, né Putz Matemática básica Falhando nesse momento, velho Oh, meu Deus do céu Foi aquele maldito 50% do Gambit Aquela hora, velho Se pega o Apocalipse era GG, tá ligado? E depois que vier o Fofão Vai vir a Carreta Furacão inteira E aí todos os personagens vão estar lá, entendeu? Eu amo Descartes Será que vale a pena pegar? Ah, ok Aí eu diria que sim, Gabriel Se você ama Descartes Pode pegar, entendeu? Porque, pô Se você ama Descartes Você não vai querer Não ter uma carta importante, sabe? Ou tipo uma carta do estilo Você vai querer ter porque Me mexe a carta Ver jogo numa versão Ou pode ser uma carta substituível E tudo mais Então eu acho legal Se você gosta do estilo Eu acho válido Mas tirando isso Eu realmente não pegaria por agora, tá? Seria minha recomendação Oh, Magic Mike Ok Então na verdade Até eu tô pensando Um Drácula na direita Carrega o jogo, né? Se um Drácula na direita Carrega o jogo Então é de boa pra mim Meter a Sif em outro lugar Porque o Drácula vai ficar lá, entendeu? Oh, snap O Drácula com certeza vai carregar, né? Ele pode dar joia vermelha também Dito isso, Gabriel Eu diria pra você pensar Se você vai querer ele com fichas Ou com caixas Porque como ele custa É... Como ele custa 3 mil fichas Ele não é caro não, tá ligado? Ele é baratinho Então você não precisa pegar ele agora Pode pegar ele depois também Cara, tem um Mike imenso aqui, velho Eu tô vendo ele que ele tava no meio do meu ring light Depois desse jogo me lembrem de pegar um negócio ali pra... Pra atacar o Mike, velho Entrou dois Mike aqui, na verdade Tem um Mini Mike e um Mega Mike Eu acho que eles tão, tipo, perseguindo o outro, tá ligado? Visão, ok Pelo menos a gente sabe que esse é meio que o limite dele Como eu falei, Drácula vai ganhar lá Então, tipo, tá de boa Ok Daí agora é... Modok, né? Modok Zira Descarta aí um monte de carta Buffo Mike Ele só não pode ficar lá na direita, né? Porque ficar na direita vai ser meio zoado Vamos ver o que eu vou jogar também Porque o meu melhor top deck seria a Vaca, né? Na verdade... Parando pra pensar, chat Eu deveria ter dado Gambit Blade agora, né? E Modok na volta? Talvez fosse melhor Possivelmente talvez fosse melhor Pra guardar o Modok pro sexto turno agora, né? Tipo, não é mais que no Modok... O descarte de antes, né? Ele moveu o dentinho Eita, caramba, velho Ok Então o Mike realmente não pode entrar lá Ele desistiu da... Ele desistiu da direita, né? Porque ele sabe que vai perder Ainda mais agora que eu vou vir indo pra lá Beleza E veio o Swarm, né? Agora a questão aqui acaba sendo a seguinte, família Infelizmente ele conseguiu ganhar por um ali no meio Porque ele sabia que eu ia jogar Modok, né? Por ele ter a Professor Eu não duvido que ele tenha Life Existe grande chance dele ter Mas O meu problema aqui Acaba sendo também que, tipo Será que ele não acaba movendo esse Visão Pra tentar ganhar? E eu quero, tipo, de repente É só descer isso Eu não sei Tipo, ele vai mover, sabe? Tipo Se ele mover isso Ele só tem 3 Então, tipo, eu já tô ganhando, sabe? Eu acho que eu vou deixar isso pro Drácula mesmo A não ser que ele tenha Life, né? Ah, ele teve Life É, aí não tem como Pera Não tem como, caramba Não tem como, caramba É GG nosso Nossa, eu achava que ia perder, mas ganhamos, véi Joga Blob, joga Visão Mas aqui é a leitura de jogo, rapaz Ele tá sendo uma carta Sejamos justos, né? Ele tá sendo uma carta aí que em média tá com 5 ou 6 de poder Se a gente parar pra pensar Um costume com 5 ou 6 de poder ou até um pouco mais É muito bom, véi O problema é que o restante do deck não tá acompanhando em termos de desempenho em geral Então o problema não é nem o Mike O problema é não ter a Merca Chaves, por exemplo, entendeu? Se nós tivéssemos a Merca Chaves aqui, cara Você pode ter certeza Que a gente tava bem demais, véi Eu até vou acabar jogando aqui porque É só mais volume de carta na mão, né? Pra gente descartar coisa A gente pode dar uma daqui no 4 aí também Ele é tipo Helladay ou Black Knight, sei lá o que ele é Magneto Aí chegou Bichão mesmo, véi Ele não pode dar Modoc, não pode dar Drácula lá Tá Vai ter que ser isso mesmo, véi Porque agora eu não posso descartar isso, véi O Drácula deu uma quebrada, véi Ghost Rider Ok Mas ele gastou o Magneto pra nada Ih, eu joguei uma Drácula em cima dele Que é muito bom Vaca Lavaquita Muuu Lavaquita Tá bom aqui, né Se eu jogar aqui Por acaso Ele vai criar a carta antes Ou não Eu acho que não, né Ele vai criar a carta depois Eu também não vejo problema de jogar aqui, não Pra ser sincero Isso tá de boa, né Só porque teria mais volume de carta, né Mas Ele passou pra quê? Jogar em final, tá? Patético, né Vixe, bugou o jogo, família Vixe, bugou, véi Não, bugou não Só foi tanto poder A play foi tão boa pro Mike E o jogo até trancou, tá ligado? Ele tava, tipo, processando informação, véi Agora veio a Poca, né Que a gente vai deixar pro Drácula ali Então a gente já pensa que tem mais 12 Isso é o suficiente pra ganhar, né Ah, você tá dizendo que ele tem um em final, tá só Talvez eu guarda pra esse turno, no set Tipo, eu nem tô muito preocupado, sabe Só deixa isso na mão pra ganhar lá, né Ahm, e ele não ganha nunca, daí é isso Na verdade eu trollei Nossa, eu trollei muito, véi Nossa, eu trollei porque eu não vi o Dijin, véi Nossa, será que eu vou ser punido, véi? Eu não vi, mano Meu Deus, eu 50% Nossa, eu não fui punido Mas eu mereci ser punido Porque eu esqueci desse detalhe aí Mas tá aí O Mike foi a vitória pra nós E o GWP E chegou a hora, gente Vamos de veredito O Mike é meta ou é meme? E o resultado é que é meme Mike realmente não vale as suas fichas nesse momento, gente Mas um asterisco aí Porque o problema nem é da carta É simplesmente que o deck de descarte Desde o nerf da América Chaves Ficou praticamente impraticável É muito difícil você jogar E Mike não é exatamente o que o deck precisava A maior dificuldade do deck tá sendo Não só encontrar suas peças Porque perdeu o seu filtro de América Chaves Mas também chega no turno 6 E normalmente você fica tipo Tá, minha jogada é descer o Apocalipse Ou tipo, nada praticamente, sabe? Você nem consegue alimentar o seu Drácula direito A não ser que Se ele come o Apocalipse Então você não tem uma outra jogada forte de cartas pra jogar Porque você agora tem que atrasar o Modoc pro turno 6 Que muitas vezes é um pouco esquisito Mas pode combar ele junto com o Mike também Pra ser jogado, sabe? Então o próprio Mike também Ele é um pouquinho esquisito Porque como eu falei No turno 2, 3, 4, 5, até no 6 Você já quer fazer outras jogadas, né? Que envolvem jogar outras cartas Então ele brilha mesmo ali no turno 1 Diferente de Morbius, por exemplo Ele justamente não ganha poder enquanto ele está no seu deck Então é só enquanto ele está no campo Pra começar a crescer Mas em média Ele tem um poder bem legal Vários jogos ele ficou tipo Com 4, 5, 6 ou até 7 de poder O que é muito legal pra uma carta de costume Mas não é o suficiente Pra colocar descarte de volta no meta Pelo menos não dessa versão que ele está entrando Talvez aquela versão com Black Knight Ainda é muito superior Infelizmente ele não entra nela E quem sabe quando vierem outros reforços Como Corvus Glaive e Próxima Midnight Aí sim pode ser que a carta brilhe Então o meu veredito é que nessa semana Não abram caixas Não vale a pena pegar ele com fichas agora Se o Mike acabar virando realmente meta Realmente importante Pega ele por 3 mil no futuro Já que ele é uma pool 4 Então acaba sendo uma carta mais em conta De ser buscada Não precisa desesperar Certo? Então nesse momento eu realmente acho que O meta precisa de uma mudança De repente quando vier 1 ou 2 otas Ou talvez ele acabe recebendo um buffzinho Pra tipo Ah, ganhar mais 2 de poder Cada vez que a carta é descartada Alguma coisa assim Realmente eu acho que pode acabar sendo o caminho Mas o meu veredito Como eu falei Eu não acho que a carta é ruim Mas eu acho que ela definitivamente Por agora Não vale a pena Não é necessária A não ser que você seja um maluco do descarte Aí claro É sempre importante Ter todas as opções de cartas disponíveis Beleza? Não esquece de mandar o seu like Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal também Que ajuda demais Beleza? Até o próximo vídeo pessoal Até a próxima E até o próximo vídeo